1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos funcionar o presidente do Brasil! O capeta de nove dedos, um jumento qualquer, mostrando o PP no Peito, será eleito presidente em 2018 pelo Smartmatic. A votação que será votada hoje será um voto impresso, que acaba com a dúvida da suspeição por ocasião das eleições patrocinadas pelo Smartmatic. Então o voto da empresa não pode realmente tomar partido, mas conduzindo o trabalho da casa, no coração eu tenho certeza que o vossa excelente será favorável a essa forma de auditar as unidades através da emenda número 10 que trata do voto impresso ao lado do eletrônico.